Reduzir o sal, controlar o peso, se exercitar e consultar regularmente o médico podem tirar você de uma triste estatística brasileira. A hipertensão causa derrames e doenças do coração que matam duas vezes mais que o câncer, três vezes mais que acidentes e seis vezes mais que infecções, incluindo a AIDS. Quem tem bom coração combate a hipertensão. Acesse eu sou 12 por 8 ponto com ponto BR e aprenda a viver mais. Legenda por Sônia Ruberti